A minha inspiração para os meus trabalhos começou com estátuas do corpo humano. Eu comecei a fazer fragmentos aglomerados do corpo humano e depois comecei a incorporar outros elementos de animais, de objetos e a criar uma espécie de criaturas que são meio humanas, meio animais, meio objetos, também inspiradas pelo surrealismo e que existem por si só como um aspecto escletórico por causa do pastel dólico. E aí E aí